Uma da grandeza do espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade. E a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá! Começa agora o programa Dualidade. Seja muito bem-vindo! E como sempre fazemos, colocamos alguma frase para que possamos refletir juntos. E hoje eu trouxe uma frase do Evangelho, que é do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que diz assim, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. E a terra é essa nossa terra prometida mesmo, Que Jesus promete para aqueles que são e já conquistaram A paciência, a mansuetude, a benevolência de várias e várias formas. Então é importante que reflitamos até que ponto nós estamos conseguindo Sermos mais mansos, mais pacíficos em relação a tudo, na vida e com a vida. Bom, hoje falando em pacificidade, nós vamos comentar alguma coisa sobre violência nos dias de hoje. E quem está aqui com a gente, com muito prazer, da nossa parte, de toda a equipe do Dualidade, Meu especificamente, é uma pessoa que é musicoterapeuta, é palestrante, é divulgador da doutrina espírita, É compositor, né, escritor, e já esteve no Dualidade conosco, fazendo a brilhantar todo esse nosso estúdio aqui da TV Mundo Maior. Nós estamos falando de Toninho Ciardulo. Toninho, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui com a gente de novo, viu? Prazer estar junto com vocês. Prazer nosso, seja muito, muito bem-vindo. É, hoje a gente vai ter que juntar um pouquinho, né, a sua música, o seu talento aí, talvez em momentos que você ache conveniente, pra que possa amenizar esse tema violência nos dias de hoje. Sim. É um tema atual, mas ele sempre existiu, né? As pessoas dizem assim, nós vivemos um momento de violência, mas a violência sempre existiu, né? Hoje está mais caracterizada, talvez, pelos meios de comunicação, que divulgam muito a violência. Nós temos meios de comunicação especializados nisso, né, Serena? Programas que se especializaram a mídia nem falar sobre a violência. Então, ela está mais à tona. A luz foi mais focada nela, mas é muito importante que a gente olhe pra isso, né? Com certeza. É, na verdade, sempre teve, como você falou, violência. Não sei se hoje em dia está mais em foco, se a mídia coloca de uma forma exagerada, pra chamar mesmo o sensacionalismo isso, e abafa as coisas que são boas. É, que nem, há pouco tempo, começa-se a falar de feminicídio. Não tinha essa palavra antes, mas eu não tinha ouvido, desde a época, né, que eu era criança. Então, feminicídio, violência exagerada contra as crianças, que sempre também existiu, mas agora se fala mais, contra os idosos, e de várias e várias formas. Então, vamos ver o que o Espiritismo pode ajudar a gente, Toninho, em relação a gente não ficar focado nesse tema, e evitar com que isso aconteça à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. Então, se a gente refletir, Celina, a questão da moral, a doutrina espírita fala uma coisa, que existe uma ética, que é a ética cristã. Mas a questão da moral, às vezes, ela vai se transformando durante o tempo. Vou dar um exemplo pra você. Há 70 anos atrás, por exemplo, uma mulher usava calça comprida numa coisa estranha, né, e as mulheres só usavam saia, só pra andar de bicicleta ou andar a cavalo. Essa moral que a gente diz, essa moral social, ela vai se alterando. Eu acredito que durante muito tempo, devido a conceitos errados, as pessoas acreditavam que era normal, por exemplo, uma mulher apanhar. Eu sei que isso não é normal, né. Na época de Jesus, por exemplo, Jesus mudou tudo isso. As mulheres eram tratadas de uma maneira diminuída, né, eram consideradas sujas, imundas, né. Jesus mudou tudo isso, né. Trouxe a dignidade pra mulher, né. Essa questão da dignidade, que é uma natureza, né, a dignidade. Mas acho que ao longo do tempo as coisas foram mudando. Hoje se fala nisso por quê? Hoje a sociedade está mais focada nisso. Antigamente era meio normal. É um absurdo achar que é normal, né. É a chamada normose. É isso, é normal. Hoje também tem muitas coisas que se acham normal que não são. Com certeza estão acontecendo. E ao longo do tempo acho que isso vai se transformando devido a um novo olhar nosso. Nós estamos mudando. Nós estamos tendo uma outra visão pra isso, né, Serena. E a doutrina vem falar que isso é uma coisa que devia ser evitada a todo custo. Mas a sociedade vai mudando. Por exemplo, o cigarro. O cigarro, estamos falando de violência. O cigarro é uma violência contra a pessoa que usa e contra a pessoa que está do lado. Sim. Você percebe que o processo de mudança das pessoas pararem de fumar foi um processo que veio vindo devagarzinho. Individualmente as pessoas foram mudando e de repente isso passou pro coletivo. Sim. Né? Essa questão da violência é uma questão assim também. A gente só transforma alguma coisa quando a gente começa a mudar a gente. Eu estava aqui antes do programa, estava pensando na palavra violência e nunca havia pensado nisso. Acho que um amigo espiritual me soprou. Violência é a ciência do vil. Do quê? Da vileza, da maldade, né? E por que a gente tem isso aí? Porque nós ainda temos essa violência, infelizmente, dentro de nós. Vou falar uma coisa pra você dar um exemplo. Interessante. Às vezes as pessoas me convidam pra fazer alguns trabalhos e eu falo assim, a espiritualidade arruma alguma coisa pra gente trabalhar mesmo. e me convidaram pra fazer uma palestra pra advogados, promotores e juízes de uma universidade aqui, particular, não vou sentar o nome da UFAP2, né? Pra falar sobre a lei Maria da Penha. Sim. E eu fui falar, o que que eu vou falar? Aí me veio a ideia de contar uma piada, no começo. E eu contei uma piada, vou contar a piada agora aqui, né? Mas é uma piada. No fim, várias pessoas de várias nacionalidades, várias mulheres, né? Estavam lutando pra ter uma relação mais afetiva, mais equilibrada com seus maridos. Todas elas, várias nacionalidades, conseguiram. A brasileira chegou lá e falou, no final, ela apanha. Ela apanha no final da piada, né? E todo mundo riu. Eu falei assim, olha só que interessante. É uma piada, mas todo mundo ri. A mulher apanhou, no final. Sim. Ou seja, isso mostra um pouquinho da nossa hipocrisia. Porque nós falamos, falamos, falamos da violência fora de nós. Mas e aqui dentro? Eu lembro, esses dias tenho raciocinado muito, inclusive por causa das eleições, né? Da violência no trânsito, tudo isso, né? Eu lembro de Jesus falando assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é um conhecimento, né? Mas eu trouxe pra mim isso, Celina. Eu falei assim, ó, conhecereis a verdade. A verdade de quem? A minha verdade é conhecer o que eu sou de verdade. Porque como eu posso combater a violência com tanta violência aqui? Na oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Pra eu ser um instrumento da paz de Jesus, olha, isso aqui é um instrumento. Esse instrumento tem que estar o quê? Afinado. Pra eu ser um instrumento da paz do Cristo, eu tenho que estar afinado com o amor do Cristo. Como é que eu posso levar a paz com tanto ódio aqui dentro? Eu só posso transformar o mundo a partir da minha transformação. Então a violência, primeiro, corrige em nós, né? Eu acho que essa que é a questão. É deixar a hipocrisia. Nós falamos muito mal dos outros, mas não olhamos pra nós. É verdade. Primeira violência é essa. Você acha, Toninho, que o Espiritismo está conseguindo fazer o papel dele nos corações, pelo menos fazendo que as pessoas muito agressivas consigam parar, refletir alguma coisa do ensinamento do Evangelho? Eu acredito, assim, que são estágios, que nem o cigarro. As pessoas foram tomando consciência que aquilo fazia mal. Depois foram tomando consciência que prejudicava as pessoas, começaram a ter uma visão coletiva, né? Tinha muita gente que, mesmo antes das leis, pegava o cigarro e ia fumar em algum lugar separado pra incomodar. Eu acho que são estágios. Eu acho que a gente começa, Celina, tendo conhecimento. Conhecimento da doutrina espírita, né? Mas esse conhecimento tem que se transformar em sabedoria. E sabedoria é uma questão de a gente começar a praticar. Pra, talvez, no terceiro estágio, nós sermos evangelizados. Eu acredito que nós, na doutrina espírita, nós temos bastante conhecimento. Alguns têm conseguido aplicar um pouco mais isso. Mas a gente aplica muito, assim, orando e vigiando. Opa, isso eu não devo fazer. Agora, ser evangelizado é quando isso for natural. Percebe a diferença? Ser evangelizado é quando você vai fazendo isso de uma maneira mais tranquila, sem se chocar, sem se agredir tanto. Porque, às vezes, pra gente aceitar uma questão, a gente se agride também. E é uma violência contra nós. Um exemplo, por exemplo, Euripides Barçanufo, né? Ele teve um trabalho muito interessante de evangelização dos espíritas. Porque ele teve um encontro com Jesus. Não sei se vocês, se você conhece, ele teve um encontro, ele, num desdobramento, ele encontrou com Jesus e Jesus estava chorando. Ao longo, ele viu Jesus assim, ele foi chegando e o mestre chorando. Ele falou, mas mestre, por que o senhor está chorando? E Jesus falou assim, eu choro, não por aqueles que não conhecem o evangelho, mas por aqueles que conhecem e não aplicam. Ou seja, isso é ser evangelizado. Acho que, primeiro, conhecimento, depois, transformando-se em sabedoria, que é praticar. Um exemplo bom, receita do bolo. Eu tenho uma receita do bolo. O que adianta ter uma receita se eu não pratico fazer o bolo? Você já fez o bolo? Não. Tem que fazer o bolo, que é a sabedoria. Mas chega uma hora que você faz isso tão bem que você não precisa nem dar receita. É. Vai ser automático. É igual, né? Que nem dirigir. É automático. Eu não vou julgar você. Eu não devo julgar. Eu estou pensando, ah, vou para a primeira, tá. Não, chega uma hora que vai ser automático, eu julgo, acabou. Mas então as pessoas ainda estão com dificuldade de... Acho que todos nós... De domar a violência interior. Interior. Mesmo tendo os conhecimentos do evangelho. Mas acho que é um estágio bom. Nós já temos uma ideia, né? Nós começamos lá nos nossos primórdios. Nós fomos afetados primeiramente pela primeira emoção, que foi o medo. Um raio caía. Você não sabia por que aquele raio caía. Alguém te atacava, você tinha medo do outro. Então você vai usar, num certo momento, a sua ira para se defender do outro. É a segunda emoção. O medo, depois a ira. Mas a terceira emoção vem, que é o amor. É quando a mãe, por exemplo, pega o filhinho que nasceu, e ali ela abraça e começa a beijar, né? Aquele carinho, né? E você já começa a espalhar essa questão do afeto, do carinho, do toque, né? Eu acho que é um processo evolutivo. Acho que nós estamos por aí, né? Estamos, assim, em etapas. São etapas. É, e a gente vai chegar lá, né? Vai chegar lá, com certeza. Depois, no próximo bloco, também encerrando esse primeiro, eu gostaria que você trouxesse para o nosso público a ligação do poder exagerado e da violência. Então você fica aí com a gente, vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A cada novo dia um novo cantar Notas enfeitadas para alegrar Espantar o que há de triste na vida Inundar o coração de esperança sem fim Caminhar pelas estradas sem medo Sob um céu todo nublado ou azul Pois tenho na minha fé o segredo Estou na terra do Cruzeiro do Sul Pátria do Evangelho Pátria do Evangelho Prata do Evangelho Pátria do Evangelho Brasil Evangelho que alerta Evangelho que alegra Evangelho que liberta Evangelho que desperta o Brasil Que lindo Que lindo. Ai, você sempre arrasa nas suas composições, né Duninho? Essa música é uma parceria. Parceria? Parceria. Eu não vou falar o nome da pessoa. Tá bom. Porque ele é mais humilde que eu. Vou tirar aqui o violão. Mas é uma música interessante. Fala da Pátria do Evangelho. Mas eu achei interessante a gente falar sobre essa música, Celina, pelo final aqui, ela fala assim a cada novo dia, um novo cantar ou seja, cada dia nós temos uma nova oportunidade de mudarmos notas enfeitadas para ornamentar essa vida com mais amor e no final ela fala assim evangelho que alerta evangelho que alegra porque Jesus alegria evangelho que liberta evangelho que desperta o Brasil mas na verdade o Brasil não é o coração do mundo para a gente despertar esse coração a gente tem que despertar esse coração primeiro olha, evangelho que alerta quem? a mim primeiro, né Celina evangelho que alegra quem? a mim, eu tenho que ser alegre com o evangelho se o evangelho for um peso se eu ficar triste ao usar o evangelho não tem jeito, né se o evangelho liberta quem? a mim a gente vai se libertando nós encerramos o primeiro bloco falando que você iria trazer para o nosso público como que pode se vamos dizer assim se modificar essa situação de poder exagerado em várias formas dentro da família no serviço nas amizades seja lá onde for em relação a essa violência também porque precisa saber usar o poder para não se tornar violento, não é? tem uma uma das definições de amor mais bonitas que eu acho é assim, ó amar é abrir mão do poder que nós pensamos ter sobre o outro vou repetir que é importante, ó amar é abrir mão do poder que nós pensamos ter sobre o outro nós não temos poder sobre ninguém na verdade a única coisa que eu posso ser é um exemplo mas por que que nós pensamos que temos esse poder? primeira coisa nós nos achamos o último gato-oreide do deserto, né? sempre acha que está certo a minha verdade é maior do que a tua o espírito do irmão José através do Carlos Baceri diz assim que a verdade é um espírito é um espelho que caiu no mundo e quebrou em milhões de pedaços cada um tem um pedacinho para a gente ter uma verdade maior tem que ajudar o meu pedacinho o pedacinho da Celina o pedacinho de fulano para a gente ter uma verdade maior mas enquanto eu achar que o meu pedacinho é a única verdade eu vou querer fazer o que? impor e quem disse que eu sou dentro da verdade, né? Jesus falava interessante ele falava assim em verdade em verdade vos digo eu sempre pensei vou tirar o óculos um pouquinho para chegar você melhor em verdade por que que Jesus falava assim em verdade em verdade porque ele está falando assim essa verdade que ele está falando é uma verdade maior do que a gente pensa não é a minha verdade a verdade dele é uma verdade que transcende eu acho que é por aí abrir mão desse poder que a gente pensa ter sobre o outro e na verdade começa como? pelo sermão da montanha que você começou você falou bem-aventurados os mansos e pacíficos mas a primeira parte do sermão da montanha é bem-aventurados os humildes os simples se você não olhar para você com humildade como é que você vai perceber a sua violência? você vai só ver no outro, né? como é que você não vai perceber que você também falha? você vai falar ver no outro e por que que a gente agride o outro às vezes, né Celina? na leitura que eu faço vou dar um exemplo para você imagine que nós somos rosas no jardim de Deus Jesus é o jardineiro as rosas tem espinho? tem os espinhos são as nossas imperfeições mas as rosas tem perfume? são as nossas qualidades vamos fazer um exercício? mas você faz de verdade, tá bom? vamos lá vale a pena você vai falar para mim assim você tem espinho vai, você fala para mim eu falo para você aponta o dedo você tem espinhos você tem espinhos aí a gente fala assim você também você também é, bateu a que levou olha o orgulho olha a violência, né? quando você fala para mim que eu tenho espinho o meu orgulho o meu ego fala assim é ih, ela descobriu que eu tenho esse espinho se eu for humilde eu vou fazer o que? eu falo assim é verdade se você fala assim Tony, você é mentiroso eu falo assim hum, é verdade eu sou mentiroso mesmo ainda minto de vez em quando o pessoal liga lá em casa eu falo que não estou fala que eu não estou mas o que o nosso ego fala? a gente devolve com outra violência olha, você tem espinho eu devolvo para você você também e é o que a gente mais faz na vida é ou não é? você fica cutucando o espinho do outro olha, isso não é violência? cutucando a ferida do outro agora a gente vai falar assim Serena, olha mas você tem um perfume delicioso fala mas você tem um perfume delicioso você também aí já é diferente já mudou claro a gente quer ficar com o espinho ou com o perfume das pessoas como o perfume agora essa violência na verdade é contra quem? primeiramente contra mim mesmo quando eu estou agredindo você eu estou me agredindo porque se eu falo que você tem espinhos e te rebaixo eu estou querendo dizer o seguinte eu não tenho espinhos e Jesus falou assim todo aquele que se levar será rebaixado eu estou falando que você tem espinho estou praticando a violência contra você para diminuir você para eu me levar a violência é um ato de diminuir o outro no trânsito na família você falou de feminicídio com crianças religioso politicamente toda a violência é um ato de você diminuir o outro para você se levar e Jesus deixou essa mensagem todo aquele que se levar será rebaixado é verdade essa parte de violência que nós queremos no fundo tanto nos livrarmos mas que ainda existe dentro de nós e por isso que as coisas se dificultam mais a modificar é o planeta de regeneração que a gente está esperando que seria essa terra prometida como nós falamos no início do programa na frase estaria bem longe da violência com certeza mas sabe o que dá para começar agora Celina eu fico pensando nós estamos num mundo de provas e expiações se nós estamos passando por provas as provas estão aí diariamente eu posso começar a mudar isso em mim não posso a felicidade relativa está em mim quando eu olho para mim e vejo a violência em mim vamos supor agora no momento por exemplo as eleições já passaram mas assim no momento quando eu vejo onde eu sou corrupto onde eu sou violento e preconceituoso quando eu olho para mim isso eu já não julgo o outro da mesma maneira olha fica muito mais fácil conviver e eu fico leve então esse mundo de regeneração na verdade pode começar agora aqui ó em mim eu estou tocando nesse assunto porque é importante enquanto você agride o outro você não olha para você e você está se agredindo e você vai ter que atrair o que? atrair situações para se aprender porque nós temos tanto de violência no mundo para a gente atrair estamos atraindo para a gente aprender é como se a nossa essência precisasse encomendasse situações para a gente despertar mas o mundo de regeneração pode começar agora porque na verdade o mundo de regeneração não é o mundo somos nós somos nós que vamos formar o mundo é que nem quando se falou a receita do bolo o bolo não é ele sozinho não é ele pronto é porque juntou a farinha o açúcar os ovos etc então essa visão diferente para que a gente consiga essa terra melhor e prometida precisa realmente não só mudar dentro de nós como mudar o nosso olhar em relação ao outro a parte externa que vem ao nosso encontro isso Jesus falou assim que brilha a vossa luz como é que a minha luz vai brilhar se eu só ficar olhando a sua sombra enquanto eu ficar olhando a sua sombra o que vai prevalecer é a minha sombra também o que eu tenho que ver em você Celina as coisas boas que você tem você tem você tem imperfeições tem não é que eu vou usar um óculos cordé rosa mas eu vou procurar olhar o bem que você que você produz quanto mais eu olhar o bem a minha luz vai cada vez mais mais brilhar tem uma frase interessante da Meimei se não me engano que ela fala assim o mal não merece ser comentado porque quando a gente comenta o mal o objetivo pelo que a gente comenta o mal é aquele que eu falei é para diminuir o outro se você falar do mal com amor é diferente o André Luiz tem uma frase que fala assim olha a crítica pode ser feita mas ela não pode ser uma crítica ácida porque é que nem uma planta a planta precisa de água não precisa de água mas ela não precisa de água fervendo quando eu falo uma crítica ácida você ou qualquer pessoa político seja quem for ácida eu estou jogando água fervendo isso volta para mim quando eu falo com amor é diferente nós estamos aqui para aprender a fazer diferente Toninha a gente aprende no próprio evangelho que as vezes certas verdades precisam ser ditas se ela não está prejudicando só uma pessoa mas que vai envolver vários as vezes precisa ser um pouco forte e até agressivo para se falar verdades que não venham a prejudicar outros tantos como é que você coloca isso para um entendimento mais fácil eu penso em Jesus Jesus quando falava dos fariseus ele dizia que eles eram hipócritas mas Jesus nunca citou o nome de um fariseu por quê? porque Jesus veio combater o pecado não o pecador quando você quer falar uma verdade você pega essa verdade que é só uma pessoa será que essa verdade serve só para aquela pessoa? quando você está falando pessoal é uma coisa agressiva você está combatendo o pecador então é uma coisa agressiva agora você pode fazer isso aí se você trabalhar o que a gente chama de sombra que é essa parte minha aqui dentro eu vou falar de uma maneira mais mais equilibrada eu acho que Jesus não falou assim esses fariseus são os hipócritas eu não falo ele falou assim são hipócritas é um fato falou sem ódio sem agressão talvez isso olhando para você você ao se julgar você vai julgar de outra maneira e pode falar verdades só que sem também pegar nenhuma pessoa para Cristo entendi estou nem acabando o programa dualidade de hoje com esse tema violência nos dias de hoje a gente quer deixar aqui toda a nossa gratidão para você que você receba em forma de amor de carinho de vibração expositiva esse nosso agradecimento dá para falar rapidinho? claro lembrando sempre que toda essa violência praticada fora de você no fundo é contra você Jesus falou assim ama teu próximo como a ti mesmo você pratica uma violência fora no fundo no fundo é contra você mesmo gratidão Toninho espero que você volte em breve se Deus quiser gente participa conosco do programa Dualidade mande críticas sugestões mande seu e-mail para dualidade arroba feal ponto com ponto br e você quer assistir esse e outros programas youtube.com barra tv mundo maior para interagir conosco facebook.com barra tv mundo maior nós agradecemos mais uma vez a sua companhia esperamos e convidamos você para o próximo Dualidade até lá Música Legenda Adriana Zanotto